O quanto é básico para o cachorro e para a gente conseguir fazer com que o nosso cão faça as coisas que são julgadas por nós, coisas ok, não comportamentos inadequados. Então vamos lá, se o seu cachorro não consegue fazer um comportamento inadequado, ele vai buscar outra coisa para fazer. E é aí o momento em que a gente entra. Quando o nosso cão vai buscar essa outra coisa para fazer, o que a gente deve fazer é apresentar o que seria o certo dessa outra coisa. Esse é o básico para a gente conseguir resultados com os nossos cães. Então você ignora o comportamento que é julgado como inadequado e quando ele vai buscar outra coisa para fazer, você reforça o comportamento, levando ele a fazer o que você quer que ele faça. Beleza?